Olá, mais um tutorial. Hoje o canal Atalaia vai ensinar como você colocar os baguete ou modura. Isso aqui é chamado de baguete ou modura na porta de madeira no seu vidro, tá ok? O Atalaia vai ensinar você a fazer isso de uma forma muito simples, seguindo passo a passo. Faça antes de você passar o selador para madeira ou verniz em sua porta, tá ok? O Atalaia vai ensinar passo a passo como é fácil você fazer isso aí. Quando você pede e compra uma janela de madeira e quer colocar isso aqui, quando você pedir para entregar, eles vão cobrar mais do que o preço da própria janela para você fazer a colocação do baguete. E o canal Atalaia vai ensinar isso hoje, tá ok? Vamos seguir passo a passo aí. Quando você for fazer as medidas, meça cada um o espaço desse aqui, porque cada medida dessa aqui tem o seu espaço diferente, tá bom? Então, cada espaço desse tem sua medida diferente. No caso, essa janela é um por um, ela tem 12 quadrados. Quando você fizer um de cada vez, guarde na embalagem e numere ele, o quadradinho que você fez e numere aqui, ó. Para que você não se perca cada embalagemzinha que você fizer para repor, após a sua aplicação, deixar ela toda pronta e eu aconselho você colocar essas molduras ou baguete depois que a janela estiver toda pronta no local, tá bom? Vou mostrar como que fazer. Você mede ele. Mediu? Você corta na medida correta. Sempre, não use serra não. Use uma faquinha de madeira que é muito bom. Uma faquinha de serra, tá bom? Ó, uma faquinha de serra, tá? Na medida que você assim desejou. E quando você for cortar ele, você corta ele aqui assim, ó. Tá? Em meio 45 graus. Tá bom? Como aqui assim, ó. Você põe ele sempre aqui assim, virado para você. Tá bom? E você corta aqui assim, ó. Essa meia esquadrinha aqui de 45 graus que você vai colocar lá, tá bom? Vou mostrar como ficou uma. Tá aí, ó. Tá vendo? Como ficou bonito. Agora você vai ter que usar o prego. O prego sem cabeça. Para fazer esse serviço. Sempre já leva o prego assim no baguete, tá? Sempre leva o prego assim no baguete. Tá? E só bater agora com o martelinho. Pode ser um prego menor que esse, sem cabeça. E você bater aí. Tá assim, ó. Mas só faça isso. Após a sua janela já estar no local. Siga passo a passo aí. Que o Atalaia vai mostrar como essa janela ficou. Ela vai ser aplicada a seladora ilustrada. E vou colocá-la no lugar com espuma expansiva. Todos vão ver. Siga esse passo do tutorial da janela. Que você vai ver como você aproveita o seu serviço. E você vai economizar aí. Você fazendo isso. Uns 300 reais a 450. Com essa janela aqui no local. Você mesmo fazendo passo a passo. Você economiza 450 reais. Em vez de você chamar um instalador na sua casa. Ou até mais. Dependendo da madeira. Que ele vai te cobrar. 700. Mas no mínimo 450 reais. Tá? Siga passo a passo esse tutorial aí. Do baguete. Como assentar. O assentamento de uma janela de madeira. Passo a passo. Bem. Eu sempre uso. Selador e verniz a base de solvente. Não uso base água. Tá bom? Agora você quiser usar base água. Você também pode usar. Entendeu? Eu não gosto de usar. Eu sempre trabalho com base de solvente. Você pode comprar um quarto. 900 ml. Que é um quarto. Ou um potinho de 90 ml. Para fazer o seu serviço. Você que sabe. Essa janela é um por um. Tá bom? Vou usar o material que eu compro a quantidade. Que eu faço muito de serviço. Eu tenho um galão aqui. De 3,600. Um redutor. Que é para muito serviço. Vou fazer porta. Muita duela. Muita coisa. E vou mostrar. A lista 220. E vou começar a aplicar. Esse selador. Para madeira. Tá ok? Vamos iniciar esse tutorial aí. Do jeito que a janela vem irmão. Você não lixe ela. Tá? Só lixe. A primeira lixada só pode ser dada depois que aplicar a seladora. Para que os pelos venham repuxar. Ó. Isso aqui não é verniz. É selador. Tá? Para madeira. Tá? Olha aqui ó. Aplicando primeiro a seladora. Tá? Só depois que ela for repuxar. Que isso aqui secar. Que vai receber a primeira de mão de lixa. Que vai receber a primeira de mão de lixa. Pronto. Tá aí totalmente aí. Foi aplicada a seladora na porta. Na janela toda. Tá ok? Tá aí. Toda aplicada a seladora. Agora ela vai ser lixada. Você vai entrar no processo de lixar. Tá? E aplicar o verniz. Vou lustrar ela todinha. Com verniz natural. Sempre trabalho com verniz natural. Mas você pode escolher o verniz da cor que assim você desejar. Tá irmão? Eu gosto de realçar sempre o natural da madeira. Porque quando compramos uma madeira. Queremos ver a realidade da madeira. O natural. Esse aqui é um cedro do sul. Mas é o eucalipto. Tá conhecido como cedro do sul. Uma madeira já hidratada. Tirada toda a água dela. Entendeu? É hidratada. 85% da água retirada dela. E ficou uma madeira muito boa. Tá comercializando muito aí o cedro do sul. Tá bom? Fica essa dica aí também pra você que quer. Gostou dela totalmente pronta. Quando ela estiver no local. Você vai aí ver. Vou mostrar. Colocando vidro nela. Com os baguete que foi feito no final. No início. Mostrando também a colocação dela com espuma expansiva. O alisar dela totalmente a frente pintada. Com o tutorial do canal Atalaia. Vai ter a porta também pivotante. Que vai acompanhar essa madeira aí. Eu vou entrar agora no processo também. De lixar ela. Ilustrar. Até mais. O vídeo vai. Entre nesse. Vai ter esse vídeo aí por parte a parte do canal. Tá? E eu quero agradecer a cada um do canal Atalaia. Que mantém esse canal aí. Que publica no. No. No seus. Nas suas redes sociais. O trabalho do canal Atalaia. Que eu tenho visto. Compartilhado no. No WhatsApp. No. No Google+. No Face. Um forte abraço aí pra vocês. Porque o canal só existe por causa de vocês. Eu poderia colocar o melhor vídeo lá. Mas se não tivesse a audiência que tá tendo. Isso aí é dedicação também do. Dos espectadores do canal. Tá? Eu agradeço a cada um também. Tá bom? E vai. O canal vai ter muitos tutoriais. Fica aí conosco. Isso aí ajuda muitas pessoas aí. Ó. Uma janela dessa aí. Custa em média. Que é 450 pra prontar ela. Você vai fazer na sua casa totalmente aí. E economizar o seu dinheiro aí. Super fácil. Tá bom? Tá bom? Tá aí a janela colocada. Tá com os vidros. Tá bom? Toda colocadinha. Com a seladora aplicada nela. E depois mostrarei ilustrando essa janela aí. Tá bom? Um abraço pra todos aí. Agora eu vou mostrar a parte de dentro também. Tá vendo os baguetes todos colocados. Tá ok? Tá aqui. Tá bom? Pra você ter uma ideia. Fica assim. Tá bom? Tudo colocado aí. Agradeço a todos por mais um vídeo. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Se você gostou. Acompanhe os tutoriais do canal Atalaia. O canal Atalaia, irmão, vai oferecer muitos tutoriais para o lar. Eu creio que um dia um tutorial desse vai servir para você. E você vai economizar muito dinheiro. Tá? Um forte abraço para você. Se inscreva no canal Atalaia. Ajuda esse trabalho a ir mais longe. Um forte abraço para todos. E obrigado aí a todos pelos inscritos aí no canal.